Beyblade, Beyblade, let it rip! Luta nesta batalha! Joga! Serás quem ganha! Não vai espalhar, não! Perder não é opção! Beyblade, Beyblade, let it rip! Beyblade, Beyblade, let it rip! Força! Atira! Solta o poder! Rumo à vitória! Tu não vais desistir! Agora, Metal Masters! Vai lá, Beyblade, let it rip! Metal Masters, let it rip! Beyblade, Beyblade, let it rip! É sim, até ao fim! Beyblade, Metal Masters! No último episódio de Beyblade, a Gangang Galaxy fica surpreendida quando vê a Wang Yuzhong a trabalhar em equipa. O Jenga e os amigos decidem explorar as suas capacidades para trabalhar em conjunto para estarem preparados para o campeonato mundial. No início não é fácil porque são um grupo competitivo e óbvio que se coordenam muito mal, mas nunca desistem e acabam por melhorar as técnicas de grupo. A equipa Wang Yuzhong desafiou-os para um combate em equipa para testar as suas capacidades. Assim que começam, parece que o Jing e os amigos se esqueceram do que significa o trabalho de conjunto e, pelos vistos, a equipa Wang Yuzhong vai conseguir derrotá-los com facilidade. Porém, o Jenga e os amigos sentem que estão com problemas. Colocam as diferenças de lado e combinam os talentos para um combate com espírito no final com uma grande colisão entre todos os Beyblades. Resulta numa saída de estádio e temos um empate. As equipas esperam encontrar-se outra vez no campeonato mundial para resolverem as divergências. O The Shine diz que vão ter de ser perspicazes se querem derrotar a equipa de África. Um dos elementos usa um leão e o Jenga gostava de saber quem é. Então, já encontraste? Espera aí! Ali está ela! A equipa Wild Funk. Pelos vistos, já era um grupo ainda antes da ronda de qualificação africana. E, afinal, o da Shine tinha razão. Tem um leão na equipa. Fantástico! Eles ganharam todos os desafios da sessão de qualificações e todos os desafios depois disso. Isso significa que ganharam sempre dois confrontos seguidos. Quem é que são os elementos da equipa, Madoka? Estou a procurar essa informação. Ah! 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 Tu és um blader, não és? Para já aí Estás a caminho do tal torneio, não é verdade, amigo? Desculpa, mas nesse caso não podemos deixar de passar Não penses mal de nós Mas sabes, é que menor a competição melhor para nós Diz alguma coisa, aqui ninguém nos ignora, ouviste? São pedras, porquê andas a arrastar isto? Estás a pensar, combater contra nós assim, sozinho? Estás doido, rapaz Ele é tão forte Foi pura sorte, não vamos esquecer a tua cara Então esta é Rock City Blooders a todo o mundo Agradeço por terem vindo ao torneio de seleção de representantes do nosso país Eu sou o presidente da Alma McEaf E dou-vos as boas-vindas à Savannah Para o nosso país desenvolver e prosperar Primeiro temos de dar a conhecer ao mundo a Savannah É por isso que o nosso país vai competir no campeonato mundial de Beyblade Se vencermos o campeonato, a Savannah vai tornar-se conhecida por todo o planeta Por essa razão, decidi que qualquer blader pode competir no nosso torneio de seleção de representantes Dessa forma, os bladers mais fortes do mundo podem ser os representantes da Savannah no campeonato mundial O que procuro em cada um de vocês é a força Um poder com elevado nível A capacidade de se concentrarem apenas na vitória Ataque e instintos de combate iguais aos do rei da selva Os bladers de outros países que estão aqui por razões pessoais Se querem participar no campeonato mundial, então ganhem Ganhem para conseguir um lugar como nossos representantes E depois usem a vossa fama para espalhar a glória do nosso país por todo o planeta Eu consigo, vou conseguir Vou vingar-me daqueles tipos que me eliminaram Nem vou saber por que lado é que foram atacados Estes tipos são mesmo ignorantes Mas esta é a minha única oportunidade de participar no campeonato do mundo Alguém no público está interessado em fazer equipa comigo? Ah, mas para que é que serve este cartão? O que é que se pensa contigo? Nem sequer sabes o que é isso? Olha para ali Existem três tipos de cartões Azul, vermelho e amarelo Servem para nos dividir em grupos Dividir em grupos? Ouça o homem com atenção Declaro o torneio de seleção de representantes da savana Para o campeonato mundial da Beyblade aberto Cada grupo vai combater numa grande batalha na arena Que corresponde à cor do vosso cartão O último Blader de cada grupo que permanecer em competição Passa à frente e recebe Uma pulseira das três disponíveis que identificam os vencedores Estou a ver Há três membros efetivos da equipa E há três grupos divididos por cores Isso significa que os Bladers ganharem a grande batalha E ficarem com a pulseira Integram a equipa Chegou a hora, Bladers A batalha vai começar Três, dois, um, Bladers Pronto Não podes fazer isso A culpa é tua Não tinhas nada para achar a guarda Como assim? A corda para a vida Aqui não interessa o que fazes para conseguires a vitória Percebeste? Estão no meu caminho Estão já da frente Sinto a minha força Leão Manobra especial Explosão dilacerante do Rei Leão O que é aquilo? Isto acaba aqui Agora Impossível Mas quem é aquele tipo? Sou o vosso maior pesadelo Grupo Vermelho A vossa batalha acabou O vencedor óbvio é o Ki-o-ya Não pode ser O que? Já acabou É justo Mas agora é a minha vez Isso é meu É claro que sim E bem o mereces Vai Falcon Arrussius Oh Aquele tipo não é mau Vamos parar com as brincadeiras Ateca com força agora Arrussius Grupo azul A batalha acabou O vencedor é o Niall Então o nome dele é Niall Duas batalhas estão decididas Falta o grupo amarelo Muito bem ouve bem escorpião Ataque contínuo agora Aquele tipo Não vou perder Não vou perder Não existe Ah Eu já perdi Estou quase Só falta mais um Boar Toma Brulha Grupo amarelo A batalha acabou O vencedor é o Marcus Parabéns Aqui temos os três heróis Que sobreviveram A grande batalha De qualificação Saudações Estes dois São meus aliados Agora posso ir Ao campeonato mundial Tiveram de presta Não presta Eu sou Bem meus amigos Vamos começar O processo final da seleção O que? Mas do que é que está a falar? O processo final? Isso significa Que nossos lugares Ainda não estão decididos Vocês os três São sem dúvida Bledders muito fortes Essas pulseiras São a prova Das vossas capacidades E talentos Porém Às vezes Numa grande batalha Há aqueles Que galham por sorte E não porque têm Capacidades e talento Vamos testar-vos ainda mais Para ver se possuem realmente O poder necessário Para serem representantes Da savana É preciso ter a certeza O que é isso? As regras são muito simples Vão ter de enfrentar Todos os Bledders Aqui presentes Num combate Que dura 24 horas E proteger a pulseira Até ao fim Perceberam? 24 horas? Mas assim Significa que ainda não acabou É isso mesmo E as retondezas Até 3 km Deem o vosso melhor Para proteger a pulseira Só podem deixar A brincar comigo Esforcei-me bastante Para ganhar o direito De ser representante Por isso não vou entregá-lo Uma beijada Podem ter certeza Saiam da minha frente Não há outra opção Vai ter mesmo de ser Que comece o processo De seleção final Vem play Metal Masters Quando crescerem Podem vir ter comigo E desafiar-me Para um combate Com toda a força Arrussias Mas que força Estes tipos São demasiado fortes Para nós És mesmo forte, Nile Tu também, Kyo-ya Encontrei-os Estou ali Entreguem-me as vossas pulseiras Aí vamos nós Eles não nos vão largar Vamos embora Tu estás a fugir? Olha, ainda faltam 20 horas Para isto acabar Eu vou optar Por evitar os combates Acho que exagerado Milju que te fiz O que é que disseste? Se queres lutar Então luta, força Porém O teu objetivo Não é proteger a pulseira Para Kyo-ya E participar no campeonato mundial? Não é isso o mais importante? É por isso que eu vou combater Existe um adversário Que eu quero E vou derrotar No campeonato mundial Para poder enfrentá-lo Sem ter vergonha Não posso virar As minhas costas Aos desafios Eu percebo Tens razão Vou combater contigo Preparem-se Vocês vão perder Kyo-ya e Nile Então, Nile Pensava que o teu objetivo Era evitar os combates Deixa-me em paz Eu faço aquilo que eu quiser Já te apanhei, Nile Ainda está a girar Per onde é que ele foi? Orusias, anda! Aparece! Oh, não! Ha! Baixaste a guarda, Nile Ha! Uma armadilha Mas que golpe tão baixo Oh, panos Não interessa como o fazemos O mais importante é ganhar no final Vamos apanhá-lo agora! Ei, posso entrar neste jogo? O que foi aquilo? Vocês iam aprender a jogar de forma mais justa Ok, mas aquilo é o Kyo-ya Mas como é que conseguiste derrotar os outros Bladers todos? Vocês não me conhecem muito bem, pois não? Força, Nile Ataca com tudo o que tens Orusias! Foi divertido, não achas? Muito obrigado, Kyo-ya Mas porquê que me ajudaste? Não estava a pensar em ajudar-te Mas faço o que eu quiser Oh, aqueles dois São fantásticos Nile Porquê que entraste neste torneio de seleção? Era a minha única oportunidade Não havia Bladers suficientemente bons no meu país Como o Campeonato Mundial é disputado em equipas Não havia outra forma de me qualificar Cá existem Bladers muito fortes Se eu participar no Campeonato Mundial Posso enfrentá-los Foi por isso que eu decidi vir Estou a ver Então, e tu, Kyo-ya? Disseste-me que havia um adversário Que querias derrotar no Campeonato Mundial Nile, tu tens o que é preciso para ganhar Ahn? Ei, rapazes Oh, és tu Venham para aqui Um abrigo subterrâneo? Sim Há vários abrigos subterrâneos espalhados aqui pela Rock City E ainda bem que eu pesquisei isso antes de vir para cá Tenho-se estado aqui escondido este tempo todo? Porquê que eu havia de estar a combater contra aqueles idiotas? E ficarmos aqui escondidos o tempo todo Passamos automaticamente a ser representantes do país, não é verdade? Eu acho que sim Já agora, Marcos Hã? Porquê que tu te inscreveste para o torneio de seleção? No meu país há uma equipa de Bladers muito forte e talentosa Eu nunca seria capaz de nos derrotar num combate Mas no torneio deste país, certeza que eu vou conseguir ganhar São estas das minhas razões Por outras palavras, estás a fugir de um bom combate Ahn? Repete lá Marcos? Hum? Falhaste completamente no teste Ahn? Ahn? São uns dos outros Bladers Ahn? São muitos E se eles entrarem aqui, estamos feitos Mexam-se, eu trato deles, não se preocupem Não faças isso Se combates em um sítio como este, também podemos ser apanhados no fogo cruzado Agarrem aquilo! Traga-os já para aqui! Acho que não há outra hipótese O que é que está a passar? Desculpa, esqueci-me de avisar que há um buraco aqui no nosso esconderijo Marcos, seu traidor! Não deviam ter baixado a guarda Esta é uma competição para ganhar a oportunidade e irmos representar este país no campeonato mundial Mas porquê? Já tens uma pulseira, por isso qual é a tua, meu? E quem são vocês? Na verdade, os meus amigos também estão a participar no torneio de seleção Eles fazem aquilo que eu quero Eu gostava muito de participar no campeonato com eles Com a equipa Marcos, presteram? Louie, Tony Ei, vejo o lado positivo disto Depois enviamos uns postais do campeonato mundial Não se preocupem Vou apanhar-te! Adeusinho e boa viagem! Vamos! Aquele idiota! Ele é meu! De onde é que foram aqueles cobardes? Ei! Kioia! Desafio-te! Vamos combater! Eu já não tenho a pulseira! Eu também não! Hã? Não temos tempo para desperdiçar para combater contigo! Marcos, seu malvado! Onde é que tu estás? Marcos? Ele não tem coragem de ficar na cidade E há uma série de sítios onde pode estar escondido Pois, sabem é que... Hã? Se estão à procura do Marcos, ele está ali O quê? Faltam sete horas Se continuarmos a correr durante sete horas, vamos ser os representantes do país Agora que chegamos até aqui, não temos de nos preocupar com nada Estás enganado! Tens de nos preocupar! Hã? 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 Os dados estão lançados, Marcos! Chegaram ao fim da estrada! Kioia! Nói! Como é que nos encontraram? Ele disse-nos onde é que tu estavas! Mãe, mãe, como? Eu nasci e fui criado no campo, por isso a minha visão é superior ao normal O quê? O quê? Vamos levar aquilo que vocês nos roubaram! Preparem-se, porque vamos combater agora! O quê? Os peões deles são um carneiro rochoso, modelo defensivo EV-145D e um gémeos termal, modelo de resistência T-125S O aquário é apenas o isco, estão a planear um ataque feroz Consegues ver isto daqui? Interessante, podes vir a ser útil Manobra especial! Explosão de lacerante do Rei Leão! Manobra especial! Zona mística! Não achas que exagerámos um pouco? Ei, tu aí! Como é que te chamas? O meu nome? O meu nome é de amor Segura isto! Ah! Mas... Mas porquê? Estou a dar-te isto! Prova que és capaz de a proteger até ao fim! Vamos! 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 Vamos conquistar o mundo! Sem dúvida! Muito bem, vamos! Aaaaaaah! Transcrição e Legendas Pedro Negri